Sementeira Aquiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 5 de Junho Solenidade de Pentecostes Saudação Trinitária Vinde Espírito Santo, vinde, vinde nos iluminar, manda os seus dons sobre nós, um pouco dos seus dons, para nos animar, nos fortalecer. A sabedoria, um pouco de sabedoria, não faz mal, temor de Deus, simplicidade, humildade, sabedoria da ciência, entendimento. Manda o vosso Espírito, Senhor, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus bendito, do Espírito Santo, nossa luz, do Divino Espírito Santo, esteja com você. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São João. Glória a vossa, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Para entender a Palavra de Deus Hoje nós celebramos Pentecostes, sete vezes sete mais um. Depois da Páscoa, a festa das tendas, a festa das colheitas, a festa da Torá. Naquele momento misterioso e milagroso, veio sobre os discípulos do Espírito Santo. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles já tinham escutado, aprendido, entendido no coração. Mas faltava a inspiração divina para que eles pudessem tornar aquilo a sua própria vida. A experiência de Pentecostes foi algo maravilhoso, algo sublime, algo elevado, Que transformou as suas vidas. E o Espírito Santo é esta grande festa, esta grande solenidade. O Espírito Santo é esta grande festa, esta grande solenidade para as nossas vidas. A gente recebe o Espírito Santo como uma luz. Uma luz que ilumina. Dá-nos, Senhor, desses dons desta luz. Dá-nos, Senhor, desta graça infinita. Dá-nos, Senhor, do vosso profundo amor. Nós queremos, Senhor, o Espírito Santo. Nós queremos vida. Nós queremos luz. Manda, Senhor, o vosso Espírito Santo. Que Deus cuide de nós e nos cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a selva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos defende. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos Espirituais de São Luís Orione A árvore da cruz é a árvore da paz. Sua raiz é a humildade. Caule é a pureza. Os ramos, a caridade. Jesus nos deixou um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o modo como Jesus nos amou, foi doando-se livre, total e generosamente na cruz. Eis o mais sublime e o mais genuíno amor. Aprendamos, pois, amar como Jesus amou, amando-nos uns aos outros na dimensão da cruz. Ele que neste dia nos comunica o seu Espírito. acolhamos o Espírito Santo e amemos como Jesus nos amou. Peçamos a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria e avante. Amém. 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 Amém.